Pois é galera, sabe quem vem por aí agora? Nosso querido candidato deputado João Maia, que está aqui conversando conosco na nossa tenda do curtição, assim como também o nosso candidato a governador Iberê, a esposa do João Maia, a Fernanda Maia. E aí, eu gostaria de saber o que é que vocês estão achando da festa de Santana deste ano? A festa de Santana é sempre maravilhosa. É um momento assim de muita fé, mas principalmente de reencontro. Todos os filhos de Caicó que saíram daqui por alguma razão, todos os filhos do Ciridó, aqueles que se juntaram ou aquelas que se juntaram a alguém originário do Ciridó de Caicó, vem a festa de Santana. Santana é a padroeira de Caicó e a padroeira do Ciridó. E é um momento de alegria, de paz. A gente chega aqui e sente uma energia boa, sente uma grande felicidade. A alegria está com vocês. E parabéns por tição, pela longa história que tem e por serem inovadores como vocês são. Obrigada também, João Maia. Já dizia, todo caicóense diz que quem bebe da água de Caicó, nunca se esquece de Caicó e tem que voltar a Caicó. Então, eu gostaria que você fizesse o convite para o pessoal que está em casa, para vir participar da nossa festa, já que hoje é quinta-feira, ainda tem três dias de festa. Venham. Ninguém vai se arrepender de ter vindo. Festa de Santana em Caicó, reina pai, reina alegria. Reencontrar é muito bonito. Aí você fica ali reencontrando as pessoas. Eu acabei de reencontrar um amigo que nós fizemos na mesma sala o ginásio juntos em Caicó. Tanto tempo, eu acho que tem a festa de Santana, a gente não se reencontraria. Venham todos. Tem festas para todos os gostos. E só termina segunda-feira com a procissão de Santana. João Maia, para finalizar, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para o internauta e para o Caicóense, que está aí longe, mas que está curtindo a nossa festa. É que viva mesmo a distância. A tecnologia, o site como curtição possibilita isso. Que mesmo longe, mesmo quem não pôde vir, possa curtir um pouquinho do que nós estamos vivendo, com muita alegria nesse momento. Obrigada, João Maia. Aqui a gente está numa escadinha, vou começar a andar por aqui, que tem muita gente importante aqui circulando por nossa tenda. Estou aqui com o Fernando Maia. Eu gostaria que você também deixasse a sua mensagem para o internauta que está curtindo a nossa festa de Santana. A festa está linda. Eu quero que todo mundo aproveite muito, do mesmo jeito que a gente está aqui aproveitando. Deixar um beijo grande para todo mundo. Obrigada, viu, Fernando Maia. Estou aqui também com o nosso candidato, o governador Iberê. E ele vai deixar também a sua mensagem para o internauta que está aí em casa, curtindo a nossa festa de Santana. Eles que não podem estar aqui, mas que podem estar sentindo a emoção com os depoimentos de cada um de vocês. Pois é, com muita alegria que a gente dá esse depoimento aqui, para a curtição, nesse evento que faz parte da festa de Santana. Essa festa tradicional, que reúne tanta gente, gente que tem raízes aqui no Ciridó. E que aproveitam esse evento para reencontrar amigos, para renovar a sua fé em Santana. Enfim, para participar dessa festa com tanta alegria como nós estamos vendo hoje. Obrigada, Iberê. Quem também vai conversar conosco é a nossa governadora também, sempre governadora, Vilma de Faria, que vai também deixar a sua mensagem para você internauta que está aí nos curtindo. e curtindo a festa de Santana, e que curtição é 10 anos de pura emoção. E ela também vai deixar a sua mensagem aqui para você. É um prazer falar nesse programa tão importante, nesse site curtição, não é? Que mostra a festa de Santana, a festa da confraternização, a festa das pessoas que moram no Ciridó. A festa de Santana, que é uma das maiores festas religiosas do estado do Rio Grande do Norte. E eu me sinto muito bem aqui, muita vontade, porque aqui passei minha infância, me acostumei a ver a festa de Santana. Todos os anos eu estou aqui na feirinha, todos os anos eu venho a novena, e veio também a procissão. Portanto, estou feliz. E mais feliz é porque eu estou aqui próximo à ilha de Santana, que nós construímos, que é um grande complexo de lazer, turismo e esporte. E que também beneficia tanto o turismo na área de gastronomia, como o turismo religioso também. E grandes eventos, inclusive eventos como o Carnaval, que é um dos melhores do Nordeste. E isso nos deixa encantados aqui com a cidade de Caicó, que é a rainha do Ciridó. Com certeza é a rainha do Ciridó. E o caicóense governador, eu só tenho a agradecer por esse importante complexo que foi construído aqui na nossa cidade. Quem também vai conversar conosco é o nosso prefeito, o Bibi Costa. Bibi, eu gostaria que você também deixasse a sua mensagem para o internauta que está aí curtindo a nossa festa de Santana, o pessoal que está fora, mas que mesmo assim pode curtir a emoção de estar aqui participando dessa festa com os depoimentos de vocês. Agradecer, agradecer pelo muito que eu tenho recebido de ajuda. A gente tem feito obras maravilhosas e a gente sabe as pessoas que têm ajudado a nossa cidade, que têm ajudado mesmo de coração essa parceria com o governo do Estado, importantíssima. O deputado federal João Maia também nos dando todo apoio em Brasília. E a gente vê com Iberê no governo, a governadora, a senadora, a candidata senadora, Vilma, uma parceria muito grande, Ilha de Santana, a Praça do Dr. José Augusto, vamos ter a nova, o Shopping Popular, a padronização da feira, pavimentação. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu queria deixar um recado para todos. Assim, agradecer a presença de todos os caicoenses, a todos os visitantes, aos turistas, às autoridades que estão nos visitando, para que sempre retorne a nossa cidade, essa cidade maravilhosa. Como disse a professora Vilma de Faria, quem vem a Caicó, ama essa cidade, porque o povo é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Bibi. Também vou conversar aqui com o presidente da Câmara, com José Maria de Queiroz. José Maria, deixe sua mensagem também para um internauta que está curtindo a fecha de Santana. Olha, a fecha de Santana é uma coisa que é incomparável. E graças a Deus, a cada ano que passa, mais ela aumenta. E hoje nós estamos aqui com o nosso governador, que está dando apoio a Caicó, deputado federal João Maia, com Vilma e o nosso prefeito Bibi, que sempre deu apoio a essa fecha e está dando. E só para brilhantar mais essa nossa fecha. Muito obrigado.